E aí galera, estamos indo para a roça, se liga aqui nessa estrada, que é ruim aqui hein, não sei se dá para vocês irem direito aí, mas é bom que se lascou aqui, o ramal está no mato, cheio de buraco, opa aí, dar a ré aqui para passar por lá, mudar aqui ó, para passar dentro dessa lama, opa aí galera, a outra buraqueira aí ó, é, pega, ó, rapou embaixo, a proteção do motor, Vou falar que um carro desse é ruim galera, não é ruim não, eu ando aqui direto, direto, entendeu? Desde que eu comprei ele, mais para frente, se Deus abençoar aí, a gente compra uma estrada né, uma estradinha, e aí já é outro naipe né, Mas enquanto isso, vamos de prisma, caramba o sol de manhã aqui tá, sol de manhã aqui tá bem na cara velho, Ou vem mais cedo ou vem mais tarde, que aí o sol não pega de frente, mas esse horário aqui é barril, Esse horário aqui é complicado, Onde tem um problema, Rapaz, tá feio aqui, não tá? Tem que vir, tem que vir Tem que vir roçar isso aqui, velho Hoje de tarde eu vou Tirar mais aqui assim, tá ruim aqui, fizeram uma valeta aqui O ruim é chovendo, chovendo ele não fica aí em cima Aí tem que, coisa Galera, eu vou parar de filmar aqui Porque o sol tá vindo muito contra aí Eu acho que não tá dando pra ver nada na filmagem aí Depois eu faço mais um vídeo aí Tchau 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 Olha aí como tá cheio de mato Aqui não tem nem lugar a mais que passar, né? Também é porque choveu muito aí O mato cresce mesmo, você limpa Mas mesmo assim, não vê lá na roça lá o mato? É E aí galera, vocês botaram o fé aí no priso? O negócio não é brincadeira não Quando eu falo que eu tô de off-road É porque é off-road Não é lama, mas ó o trecho que passa De mato, buraco Passa dentro de mata Entendeu? Ó Tá pra aí E eu passo aqui chovendo O bicho vai num canto, vai num outro E o pé E vai embora Aí ó E vai embora E aqui embaixo Não vai pegar nem passar carro mais, né? Não. Difícil Tá jogando um carro ainda, né? Porque tá sem barro ainda Aí tá batendo direto na latarita, né? Aham Pois é, galera Vou encerrar esse vídeo por aqui É, nós tamo junto Não se esqueça de deixar o like Pra ajudar o canal aí Quem não é inscrito, se inscreva E é, nós tamo junto aqui Metendo macho aqui dentro da mata Ópa aí É... Caiu no piu, ó Hã? Caiu no piu Caiu? Caiu Valeu, galera Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Tchau